Era só pra ser uma night, depois da foda fumamos um night Sexo bem louco depois de uma fight, ou tenho outras mas tu és a vibe Esse teu baile me excita, nossa relação é muito esquisita Quem está comigo tu estás bem convicta, mas sabes que O meu coração é de bandido, meu coração é de bandido Eu tenho um coração de bandido, eu te pedi pra não te metas comigo O meu coração é de bandido, meu coração é de bandido Tu sabias disso, ouvi que a nossa foda ia virar um vício A visita sempre logo desde o início, teu corpo é arte, me sinto artístico Contigo sempre fui um realístico, teu corpo é arte, me sinto artístico Ouvi que a nossa foda vira um vício Para a dispai vira um vício boy, mas já disse que no início dói Mas sabes que é o benefício, eu já sei que tu queres a tua tentação Não foi Não foi Não foi